Boa noite, entrando no ar o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Alfenas, horário de Brasília, hoje 11 de maio de 2021. Pessoal, é muito bom estar com vocês todos os dias aqui na TV Grava, trazendo as notícias de relevância para a nossa vida. Então, a partir de agora, está no ar o Jornal de Alfenas. Peço que você que está aí nas redes sociais, compartilhe, avise os amigos que estamos ao vivo. E a vocês que estão pelo sistema Grava de Comunicação, aplicativo ou na TV, pelo sistema IPTV, o nosso boa noite. Essas são as notícias de hoje do Jornal de Alfenas, edição número 136. Mais um acidente em Alfenas, dessa vez, uma colisão entre uma moto e um carro. Anvisa orienta suspensão de vacina da AstraZeneca para grávidas. Governo anuncia plano de vacinação para atletas olímpicos. Ministro Guedes diz que reforma administrativa será moderada. Vamos juntos conferir os números dos boletins da Covid-19. Vacinômetro, como está acontecendo a vacinação em toda Minas Gerais. E ainda, a entrevista com Eduardo Tardiolli, coordenador do Comitê da Ação da Cidadania do Sul de Minas Gerais. Essas e outras notícias, agora, no Jornal de Alfenas. Muito boa noite. Eu já vou para a rede social, mandar alô, mandar abraço para o pessoal que sempre está aí acompanhando a nossa programação. Você que é a primeira vez que está chegando, seja bem-vindo. Todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, tem o Jornal de Alfenas. Na TV, no APP e também nas redes sociais. Aqui na TV Grava. Bom, pessoal, na rede social, mandar um alô para o pessoal que está nos acompanhando. Eu tenho aqui o Robson Bernardino. Robson, tudo bem? Tenho uma notícia boa para você, viu, Robson? A partir de segunda-feira, semana que vem, volta a nova temporada do programa Esporte Agora, viu? Fica antenado, vou precisar da tua força, tá? Um abraço para o Robson em Lavras, Nepomuceno, ali naquela região bacana, assistindo a nossa programação. Muito boa noite também para a Grazi Coelho, sempre acompanhando a nossa programação, né, Graziella? Um beijo. Um abraço para o Reinaldo Leal, que vem com novidades também na TV Grava, hein, Reinaldo? Nosso carinho, um abraço a você, a toda a sua família também. Rosimeire Garcia, acompanhando a nossa programação. Muito boa noite, Rosimeire, tudo bem? Mônica Naves, ô Mônica, tudo bem? Bem-vinda à TV Grava também, aí assistindo o Jornal de Alfenas, né? Marta Domingos, tudo bem, Marta? Muito boa noite, boa noite para você, para a sua família. Jaciele Maria, olá, Jaciele, sempre acompanhando o Jornal de Alfenas. Tudo bem, Jaciele? O nosso abraço vai para São Paulo agora, Barbosinha Freitas. Boa noite, abraços do Barbosinha e Nadir Barbosa. Ô, Nadir, que bacana, tá aí, Barbosinha? Dá um abraço no Nadir para a gente, viu? Cislaine Mara, boa noite, Cislaine, acompanhando o Jornal de Alfenas. Já escreveu ali, ó, tudo bem? Manda abraço para os meus filhos Antony e Maria Clara. Maria Clara, Antony, o nosso abraço para vocês, viu? Um abraço também, sabe para quem vai agora? Para a Emilce Lamel. Tudo bem, Emilce? Boa noite, Emilce. Leila Moreira, acompanhando a nossa programação. Escreveu ali, boa noite. Boa noite, Leila. Tudo bem? Boa noite, Marcos Azola, aqui no Jardim São Lucas. Marcos Azola, meu carinho, abraço fraterno a você, Marcos. Marcos Azola, pessoal, a gente quer mandar um alô também para a Cislaine, né? Manda um alô para o pessoal do restaurante, né? E precisa de um auxiliar de cozinha. Olha que bacana. Você precisa de trabalhar? Conhece alguém que é auxiliar de cozinha? A Cislaine já está pedindo ali, ó. Tem uma vaga lá no restaurante. Ô, Cislaine, deixa para a gente aí. Então, pera aí, manda um alô para o pessoal de restaurante. E se precisar de um auxiliar de cozinha, estou disponível. Agora eu entendi, Cislaine, você que tem, então, um restaurante e precisa de um auxiliar de cozinha, está aí a Cislaine Mara. Daqui a pouquinho a gente volta para a rede social, mandando alô, mandando abraço. Mas vamos trazer já, gente, os boletinhos, né, da Covid-19, para a gente acompanhar os números juntinhos. Vamos lá. Cidade de Alfenas. Total de casos confirmados, 6.376. Internados, 16. Recuperados, 5.853. Isolamento domiciliar, 358. Óbitos confirmados, 149. Casos em investigação, 634. Casos descartados, 461. Casos encerrados, 13.037. Total de casos notificados em Alfenas, 20.508. Cidade de Alterosa. Total de casos confirmados, 549. Novos casos atualizados hoje, às 15h50. 1. Casos ativos, 23. Recuperados, 501. Óbitos, 24. Cidade de Paraguaçu. Casos notificados, 3.215. Confirmados, 1.020. Positivos de hoje, 7. Óbitos confirmados, 23. Em monitoramento, 181. Internados em Ala, 1. Internados em UTI, 0. Recuperados, 967. Cidade de Pedralvar. Total de casos notificados, 843. Síndrome gripal inespecífica, 486. Casos em acompanhamento, 4. Casos confirmados, 243. Casos descartados, 109. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, 3. Óbitos, 8. Cidade de Varginha. Confirmados por exames laboratoriais, 9.232 casos. Pacientes recuperados com Covid-19, 8.653. Casos ativos de Covid-19 em domicílio, 332. Descartados por exames laboratoriais, 23.794. Síndrome gripal, 48.259. Hospitalizados, 51. Na enfermaria, 29. No CTI, 22. Óbitos descartados por coronavírus, 54. Em investigação, 3. Confirmados, 204. Agora um panorama de todo o nosso estado de Minas Gerais. Total de casos confirmados, 1.416.845. Casos em acompanhamento, 75.273. Casos recuperados, 1.305.510. Óbitos confirmados, 36.062. Conferimos juntos, né, os números da Covid-19 aqui no estado de Minas Gerais. Pessoal, pensa comigo, infelizmente, hein, 36.062 pessoas perderam a vida só aqui no estado de Minas Gerais. Então fica o nosso alerta cada vez maior para você manter realmente esse distanciamento e não esquecer desse álcool em gel. Estando em casa, lave sempre as mãos e ao sair às ruas, por favor, use máscara, ok? Daqui a pouquinho eu volto com o Jornal de Alfenas. Eu vou para um intervalo comercial. Tem muita gente chegando aqui nas redes sociais. Daqui a pouco eu mando um abraço. Então você vai marcando os amigos. Escreva no comentário o nome dos amigos aí. Marque as pessoas. E me fale também, né, de qual bairro você acompanha o Jornal de Alfenas para que eu mande um alô para você e para a sua localidade. Eu vou rapidinho, é um intervalo comercial, 30 segundos. Eu já estou voltando. Alô, pessoal! Feriaço! Ele nasceu lá, só! Então está funcionando, né, viu? Já existe um pandemista, está dentro do caso. Pode passar a mão no telefone, liga lá. 3, 2, 9, 1, 10, 150. O endereço está aqui, ó. Ou não vai dar pé, tá bom? Dá uma passada lá. Feriaço! Ele nasceu lá, só! Um abraço! Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, rapidinho, nosso intervalo comercial, 30 segundos, né? Nosso abraço para o pessoal da Sulaço, né? Apoio interessante, importante para o jornalismo de Alfenas, parceiro da TV Grava. E se você tem a sua empresa, precisa divulgar, conheça, né, os nossos planos de divulgação da sua empresa, tá bom? Bom, pessoal, eu vou para a rede social, mandar alô, mandar abraço. E dessa vez vai para o Ricardo Pereira. Boa noite, Ricardo! Seja bem-vindo à TV Grava e ao Jornal de Alfenas. Um alô também para o Décio Oliveira, lá na cidade de Pouso Alegre. Tudo bem, Décio? Um abraço também aqui para a Miriam, assistindo a nossa programação. O Reinaldo está deixando um aviso aí, ó. Vaga de emprego, né? Vendedora a deixar currículo com foto na Cônigo José Carlos 113, aqui no centro de Alfenas. Muito bacana! Leila Moreira, muito boa noite, Leila! Acompanhando e já marcando as pessoas também no Jornal de Alfenas. Pessoal, nós estamos ainda com o assunto Covid-19, né? Se tem caso, tem que ter também vacinação. Vamos acompanhar como estão os números da vacinação aqui no estado de Minas Gerais e também na nossa cidade. Cidade de Alfenas. 14.696 pessoas tomaram a primeira dose. 3.171 pessoas também já foram vacinadas com a segunda dose. Cidade de Areado. 2.860 pessoas tomaram a primeira dose. 1.686 pessoas já foram imunizadas também com a segunda dose. Cidade de Campestre. 3.652 pessoas tomaram a primeira dose. 2.133 pessoas também já tomaram a segunda dose. 4.710 pessoas tomaram também com a segunda dose. Agora, todo o estado de Minas Gerais. 3.733.701 pessoas já tomaram a primeira dose. Isto equivale a 85,48%. 1.990.448 pessoas já tomaram também a segunda dose. Ou seja, 43,55%. Bom, nós estamos acompanhando então os números da vacinação. E falando ainda de vacinação, gente, a gente está acompanhando. O governo anunciou hoje o plano de vacinação para o pessoal que vai para as Olimpíadas. O Ministério da Saúde anunciou hoje a vacinação contra a Covid-19 de toda a delegação olímpica e paraolímpica brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, cuja abertura está marcada para o dia 23 de julho, depois de ter sido adiada em um ano devido à pandemia. Nós vamos fazer essa iniciativa contando com o apoio de farmacêuticas que doarão doses para o sistema do nosso Programa Nacional de Imunização. De tal maneira que não vai desfalcar o Programa Nacional de Imunização, que já caminha de uma maneira celere, sendo o Brasil um dos cinco países que mais distribui doses de vacina no mundo. Então, trago essa boa notícia para os senhores. Essa campanha vai acontecer nas capitais, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Distrito Federal. Dois imunizantes são considerados para utilização da Pfizer e uma doação da Sinovac. E com esses dois imunizantes nós conseguiremos conferir segurança para os nossos atletas, como eu já me referi. Segundo dados apresentados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, serão imunizados 1.814 indivíduos, entre atletas e comissão técnica. Ele disse que para isso foram doadas 4.050 doses pela farmacêutica norte-americana Pfizer e outras 8.000 pela chinesa Sinovac, fabricante da Coronavac. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, COBE, serão imunizados também todos aqueles credenciados a acompanhar as delegações, incluindo jornalistas, oficiais e técnicos que trabalharão nas mais variadas funções, como na coleta de exames antidoping, por exemplo. A doação de vacinas faz parte de uma estratégia do Comitê Olímpico Internacional, o COI, para imunizar todas as delegações que irão a Tóquio. É uma tendência mundial. Hoje, 16 países já iniciaram a vacinação dos seus atletas. Para operacionalizar a vacinação desse público específico, o Ministério da Defesa auxilia com a logística de distribuição dos imunizantes e na disponibilização das salas de aplicação. São 20 horas e 18 minutos na cidade de Alfenas. Eu tinha esquecido de mandar um alô especial também para o pessoal que nos acompanha na TV e no aplicativo Rede Grava. Você que ainda não tem o app, baixe no Play Store e também acompanhe a nossa programação onde você estiver. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial, já volto com mais notícias. Daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista super especial com o pessoal da Ação e Cidadania, gente. É uma coisa maravilhosa. O pessoal distribui cestas básicas para todo o sul de Minas e está vindo aí breve um comitê aqui para a nossa cidade de Alfenas. Muito importante essa entrevista. Fique conosco, compartilhe conosco o Jornal de Alfenas. Tem gente chegando na rede social. Já já eu mando um abraço e mando um alô para vocês. Eu vou ali tomar uma aguinha. É rapidinho, 30 segundos. Já estou voltando. Tchau, tchau. 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 uma moto e um carro. Mais um acidente foi registrado em Alfenas. E dessa vez, uma moto e um carro se colidiram, deixando uma mulher de 37 anos que estava em sua moto ferida. O acidente ocorreu na rodovia 491, quilômetro 181, próximo ao Outspan, na cidade de Alfenas. O corpo de bombeiros de Alfenas foi acionado para o atendimento. Duas viaturas se deslocaram para o local, uma de resgate e outra de salvamento. Devido ao choque com o carro, a motociclista foi arremessada fora da rodovia. Quando chegaram no local, os militares constataram uma possível fratura na escápula e ombro direito. A vítima também queixava-se de fortes dores no lado direito do tórax, estando com a dificuldade respiratória. Os militares tiveram que imobilizar as regiões supostamente fraturadas no local e imobilizaram também a motociclista, com colar cervical e prancha longa para evitar possíveis complicações traumatológicas na coluna cervical. A equipe de resgate do corpo de bombeiros encaminhou a vítima ao hospital em Alfenas. A polícia militar e civil foram acionadas e as causas do acidente serão apuradas. Pessoal, agora nós vamos trazer mais uma informação sobre vacina, né? A Anvisa proibiu, né? Está orientando aí a suspensão da vacinação para gestantes com a vacina da AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou a suspensão imediata do uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, Fiocruz, para mulheres gestantes. A orientação está em nota técnica emitida pela agência. A vacina vinha sendo usada em gestantes com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a vacina da Pfizer. Está aí, gente, sempre trazendo as notícias que são importantes. Este é o Jornal de Alfenas, esta é a TV Grava, o novo jeito de ver TV. Agora vamos falar do ministro, né? O ministro aí Guedes, ele diz que a reforma administrativa será moderada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como bastante moderada a proposta do governo de reforma administrativa em audiência pública hoje, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, para debater o tema. Cabe ao colegiado determinar se o texto fere ou não os princípios constitucionais. Encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32-20, estabelece cinco novos tipos de vínculos para os novos servidores. Pela proposta, apenas as carreiras típicas de Estado terão a garantia de estabilidade no cargo após um período de experiência, mas também vai permitir ingresso por seleção simplificada para alguns vínculos, inclusive com a previsão de contrato por prazo indeterminado. O texto mantém a previsão de realização de concursos para cargos permanentes fora das carreiras típicas de Estado, mas diz que haverá uma segunda etapa de vínculo de experiência, que a investidura acontecerá para o mais bem avaliado ao final do período, dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público. Aos deputados, Guedes reafirmou que a reforma administrativa não afetará os atuais servidores e que o ponto central é a transformação do Estado brasileiro. Já os deputados da oposição criticaram a proposta, classificando-a como inconstitucional por ferir cláusulas pétreas. O deputado Léo Brito, do PT do Acre, disse que o texto não se debruça sobre a parte do funcionalismo que ganha os maiores salários, como magistrados, integrantes do Ministério Público e oficiais das Forças Armadas. Ele lembrou ainda que a maior parte do funcionalismo recebe pouco mais de R$ 2.000. Já o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, disse que a reforma afeta competências de outros poderes, a exemplo do poder legislativo, ao permitir que o presidente da República possa extinguir órgãos e ministérios por meio de decreto. Pessoal, já está por aqui o Eduardo Tardiolli. Eu vou para a rede social mandar alô, mandar abraço. Eu vou para o intervalo comercial e a gente já volta aqui para a entrevista dessa noite aqui no Jornal de Alfenas. Lembrando que o Eduardo é o coordenador do Comitê da Ação da Cidadania do Sul de Minas Gerais, daqui do Sul de Minas. Um abraço para você chegando aqui e assistindo a gente pela internet também, a Marcela Mansur. Muito boa noite, Marcela. Seja bem-vinda ao Jornal de Alfenas. Muito boa noite também para a Mônica, que está aí assistindo conosco. Marcelo, Fernando, tem muita gente que está chegando e vai compartilhando o Jornal de Alfenas. Caroline também assistindo com a gente, Caroline Nicodene Pupim, é isso mesmo, né? Muito boa noite para vocês. Eu volto já já com o meu amigo, então, o Eduardo, que vai trazer uma informação importante, uma entrevista super legal para a gente. Vamos tirar do Eduardo o que for preciso de informações dessa importante, né, gente, ação que é cuidar daqueles que mais precisam, principalmente referente à fome. Eu vou para o intervalo comercial, são 20 horas e 30 minutos na cidade de Alfenas e eu já estou voltando. Eu vou para o intervalo comercial. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, aqui pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. E agora, gente, sentado aqui na nossa bancada, nós estamos recebendo o Eduardo Tardiolli. Eduardo, bem-vindo à TV Grava, bem-vindo ao Jornal de Alfenas. Muito obrigado, Elton, pela recepção. É uma grande alegria poder estar aqui hoje participando desse jornal, dialogando com a comunidade de Alfenas e de outras cidades da região, aonde essa programação chega com tanta qualidade e com tanta importância. Pessoal, o Eduardo, ele é coordenador do Comitê da Ação da Cidadania do Sul de Minas, né? Eduardo, já de início, né, a pergunta seria o que é esse comitê? Bom, o Comitê da Ação da Cidadania é uma das ações criadas pela Ação da Cidadania, que foi uma das organizações que surgiram na década de 90, criada pelo Herbert de Souza, o Betinho, muitas vezes conhecidos pelo irmão do Enfio, e que lá no início da década de 90 começava a desenvolver projetos de mobilização social para que a população fosse protagonista nos temas mais importantes do nosso país. Então, lá em 1993, a Ação da Cidadania é criada no Rio de Janeiro, e a partir de então ela começa a se espalhar por vários cantos do Brasil, e hoje ela é uma organização presente em todos os estados brasileiros, a partir dos Comitês da Ação da Cidadania que foram criados por cidadãos que tinham interesse de participar dessa luta contra a fome e contra a miséria. Em 2017, em Machado, eu tive a iniciativa, juntamente com o Padre Pedro, pároco da cidade de Machado, de criarmos um Comitê da Ação da Cidadania na nossa cidade. Devido àquele ano de 2017, Machado está sendo uma cidade muito reconhecida pela criminalidade, pela violência, é muito fácil nós nos lembrarmos das notícias que circulavam sobre a criminalidade na cidade de Machado. Eu dizia naquela época que Machado estava no mapa da violência, e a partir da Ação da Cidadania, nosso objetivo era colocar Machado no mapa da solidariedade. Naquele ano, 2017, nós realizamos a primeira campanha Natal Sem Fome, aonde nós conseguimos fazer a maior campanha de arrecadação de alimentos de uma única cidade de todo o Brasil. De todas as cidades que realizam a campanha Natal Sem Fome, Machado teve um grande destaque, inclusive sendo reconhecido no livro que conta a história dos 25 anos da Ação da Cidadania. Então eu digo que o Comitê, ele surgiu por conta de um problema social da cidade de Machado, no caso a violência, mas hoje ele ocupa um papel importantíssimo, que é o papel de uma ação social civil de combate à fome e à miséria. Gente, que bacana. Bom, quero aproveitar que você citou o nome do Padre Pedro, né? Padre Pedro é parceiro nosso, né? Tinha programa na TV Machado, programa Palavra de Salvação. Um abraço e saudade do senhor, viu, Padre Pedro? Sempre vindo aqui, a TV grava também, o nosso carinho a todos os trabalhos bonitos que o senhor vem fazendo na cidade de Machado. Bom, quer dizer que você é de Machado e esse comitê está em Machado. Tem uma pergunta que o pessoal foi mandando pra gente pela rede social, tem uma aqui interessante, ó. Como a Ação da Cidadania dialoga com os órgãos públicos? Bom, desde quando o Betinho criou a Ação da Cidadania no Brasil, a Ação da Cidadania, ela se comprometeu com o principal tema da época, que era o combate à fome e à miséria. E a partir de então, a Ação da Cidadania criou uma grande rede de mobilização da população para fazer o enfrentamento do problema da fome e da extrema pobreza no Brasil. Esse fato, embora ele tivesse a ação da sociedade civil, ele teve uma grande importância histórica, porque a partir da iniciativa civil, começou-se a ser ouvido nos espaços públicos as demandas que estavam sendo tratadas. Então, a sociedade civil começa a dialogar com o poder público para construir juntos ideias, caminhos, soluções, políticas públicas, Elton, de combate à fome. A Ação da Cidadania, ela dialogou diretamente com o governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, até que o Brasil, a partir das políticas públicas criadas em parceria com a sociedade civil, conseguiram, em 2014, tirar o Brasil do mapa da fome. Então, essa vocação da Ação da Cidadania, de dialogar com o poder público na construção de políticas públicas, ele sempre foi uma marca da Ação da Cidadania e ainda é hoje. Sim. No ano passado, Elton, ano de eleições municipais, a Rede Nacional da Ação da Cidadania criou uma agenda com 40 propostas de políticas públicas que foram entregues a candidatos a prefeito ou a vereadores pelo Brasil todo, para que esses pudessem, em seus planos de governo, incluir temas ligados à garantia da alimentação. Temas que pudessem combater o problema da insegurança alimentar, que retornou ao Brasil, a partir de 2016, com os desmontes que houveram das políticas públicas que tinham conseguido tirar o Brasil do mapa da fome. Então, essa é uma das funções da Ação da Cidadania. Sim. Nós, do Comitê da Ação da Cidadania do Sul de Minas Gerais, nós temos buscado construir diálogos com o poder público, não para enfrentamentos, mas para contribuir, dialogando, propondo e assessorando o poder público na construção de políticas de enfrentamento à fome e à miséria. É muito bacana, gente. As prefeituras têm aí a ação social, tem vários, digamos assim, projetos e secretarias ligadas também para cuidar dessa parte. E agora, somando, então, mais essa coisa maravilhosa, né? Pensando sempre nos menos favorecidos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Tem uma pergunta aqui, um abraço para a Isabela, que está acompanhando a nossa programação. Ela pôs aqui, a fome antes e depois da pandemia e a ação de vocês nesse período. Elton, nós criamos o Comitê da Ação da Cidadania em Machado, primeiro, e agora no sul de Minas Gerais, a partir de 2017. Desde 2017, eu trouxe essa pauta da fome e da insegurança alimentar e tentei dialogar com vários segmentos da sociedade. Realizamos em Machado, em 2019, o primeiro Fórum Municipal de Combate à Fome, onde nós conseguimos unir, desde a comunidade das periferias, aos empresários, ao poder público, às organizações da sociedade civil, para juntos buscarmos caminhos de enfrentamento do problema da fome. Em 2020, me uni, nos unimos ao Instituto Federal do Sul de Minas, e também dialogando com a Universidade Federal de Alfenas, e realizamos o Fórum Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, antes da pandemia, nós já apontávamos a gravidade do problema da fome na nossa região, no sul de Minas. Muito diferente do que, talvez, algumas pessoas de senso comum pensam, O sul de Minas é uma região rica, porém, o problema da fome no sul de Minas é tão grave como regiões pobres do nosso país. Por quê? Porque nós enfrentamos no sul de Minas uma grande desigualdade social e econômica que faz com que nós tenhamos a imaginação de uma sociedade rica, porém, nas nossas periferias, nos cantões dos municípios, na zona rural dos municípios, e também nas regiões centrais, nós temos parcelas da população que chegam a 14, 15% da população das cidades do sul de Minas, vivendo a insegurança alimentar. Isso antes da pandemia. O que a pandemia trouxe? Um agravamento no problema da insegurança alimentar. Eu digo sempre que, em 2019, nós já combatíamos um problema que era real. A partir de 2020, esse problema foi potencializado e nós temos feito análises que chegam a apontar um aumento de 30% no número de famílias vivendo em situação de insegurança alimentar. Nós temos estudos recentes a nível de Brasil que apontam que a cada 10 famílias, 6 vivem algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, podem estar com dificuldades de garantir todas as refeições diárias. E desses, nós temos mais ou menos 15% que literalmente passam fome. São pessoas que você chega na casa, abre os armários e eles não têm nada para garantir a alimentação de suas famílias. Eu sou estudioso das ciências sociais aqui na Unifal, na Universidade Federal de Alfenas. E além de coordenar o Comitê da Ação da Cidadania, hoje eu pesquiso o assunto da insegurança alimentar. E eu posso dizer que hoje eu consigo aliar a teoria à prática. Porque eu busco dados, estatísticas, informações, mas depois eu estou lá na ponta, conhecendo a casa das famílias e vendo que aquela realidade não é apenas números. Aquela realidade é sofrimento de pais e mães que muitas vezes não tem o que pôr na mesa para os seus filhos. Então, Elton, é um drama que antes da pandemia já era sério. A pandemia fez com que o problema se tornasse uma crise humanitária no Brasil, mas também aqui na nossa região do Sul de Minas. Pessoal, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente já volta. Você que está assistindo, acompanhando pelo Sistema Gravo de Comunicação, o nosso Boa Noite. Você que está na rede social, tem alguma dúvida, mande uma pergunta. A gente está aqui para trazer as respostas. O Eduardo está aqui para realmente servir a nossa comunidade. A gente está voltando rapidinho. A gente está voltando rapidinho. o Instituto de Administración Pandemista da Educana, pode passar no meu telefone, límala, 3291150, o endereço está aqui, oh, ou não vai dar pother, tá bom? Dá um passato lá. É riaço, é nacionelas, um abraço. Estamos de volta ao vivo aqui em Alfenas De Alfenas para Alfenas e região De Alfenas para o mundo É o Jornal de Alfenas Esta é a nossa edição 136 Eu estou aqui recebendo o Eduardo Você que está conosco, está acompanhando Eduardo Tardioli Estamos falando aqui do problema da fome Voltando então para a nossa entrevista Eduardo, de onde vem recursos Para a ação da cidadania? Bom, primeiro Toda vez que nós criamos Um comitê da ação da cidadania Em cidades da região Cada comitê da ação da cidadania Ele tem por primeiro objetivo Fazer uma mobilização social A partir de campanhas Para arrecadar alimentos Dentro da comunidade Junto com a comunidade Mobilizando as diversas Os diversos setores da comunidade Para todos se sentirem Parte daquela luta Da busca pela solução daquele problema Então, parte dos recursos Que nós recebemos Dos alimentos que nós recebemos Eles vêm da própria comunidade Isso é fundamental Criar um comitê da ação da cidadania É você buscar praticar A solidariedade dentro do município Dentro da comunidade Mas, como nós fazemos parte De uma rede nacional Com uma marca Que é a marca da ação da cidadania Que já tem quase 30 anos De história no Brasil A ação da cidadania Tem parceiros Que vão Desde grandes marcas nacionais Até grandes órgãos internacionais A WFP Que foi a instituição ganhadora Do prêmio Nobel Da paz no ano passado É uma dessas parceiras Da ação da cidadania E contribui com doações Volumosas Para essa rede nacional Da ação da cidadania Então, parte dos nossos recursos A maior parte Vem das doações Que o Brasil inteiro faz Para a organização Ação da cidadania Então, quando nós recebemos Os caminhões com cestas básicas Essas cestas básicas São fruto daquelas pessoas Do Brasil todo Que acessam o site Da ação da cidadania .org.br E doam Pequenas ou grandes quantidades Além de grandes marcas nacionais Que doam Hoje a ação da cidadania Tem parcerias com o Facebook Com o Rock in Rio Com grandes nomes Da música popular brasileira Que participam O próprio Vocalista do Jota Quest Alfenense Ele fez recentemente Um vídeo Para divulgar A ação da cidadania O Rogério Flauzino Para mostrar Toda essa importância Da ação da cidadania Para o Brasil Então, esses recursos Eles são Fruto da comunidade Unido com o fruto Do Brasil todo Que está em rede Lutando contra a fome E contra a miséria Quero mandar um abraço Para a Jaciele Maria Sempre assistindo O jornal de Alfenas E ela está colocando Aqui uma questão interessante Alfenas Não pode ter esse comitê? Como funcionaria isso? Eu falo que eu estou Extremamente feliz Por esse momento Que nós estamos vivendo Porque nós estamos Fazendo uma grande expansão Dessa rede de solidariedade Aqui no sul de Minas E tenho Já um grupo De pessoas Articulando-se Para que nós Possamos criar Na cidade de Alfenas O comitê Da ação da cidadania Local Mesmo sem nós Trazermos E começarmos A praticar A ação da cidadania Na cidade de Alfenas Nós já temos Firmado algumas parcerias Desde o ano passado Já tenho alguns amigos Do Hospital da Oncologia Do Vida Viva E agora A gente formou Uma parceria Com o projeto Criança Feliz Coordenado pela Mônica Naves Que também Estará recebendo Os recursos Da ação da cidadania Para atender Essas famílias Mais vulneráveis De Alfenas Mas muito em breve Espero que Ainda no mês de maio Nós tenhamos A notícia Da criação Oficial Do comitê Da ação da cidadania De Alfenas Para poder Contribuir Nessa mobilização Da sociedade Alfenense Eu estava aqui A gente estava em off Nem sei se eu posso falar Se eu não puder Vai estar ao vivo mesmo Teu telefone tocou E aí parece que você estava Conhecendo com alguém Na cidade de Machado Que tinha chegado Sem cestas básicas Que vão vir para Alfenas É isso? Exatamente Podemos falar disso? Claro Podemos falar Legal Por coincidência A entrevista foi marcada Anterior Mas hoje nós já fizemos Estamos fazendo A coleta Das primeiras cestas básicas Que estão vindo para Alfenas Para serem distribuídas Dentro desse projeto Criança Feliz Que é um projeto Realmente focado Em atender as famílias Mais vulneráveis Da cidade de Alfenas Então É a nossa primeira parceria De muitas outras Que eu tenho certeza Que virão Eduardo Eu tenho acompanhado As redes sociais Como jornalista A gente tem que ficar Sempre antenado A gente vê que o povo brasileiro Até em exclusividade O pessoal aqui do Sul de Minas São pessoas É um povo do coração bom E você encontra isso também Olha O Sul de Minas Ele tem características Muito particulares No mesmo tempo que eu falo Que nós vivemos Também nossos comportamentos Nossas atividades E eu digo sempre que A pandemia Embora ela tem Mostrado O pior de muitas pessoas Quando pessoas colocam Outras em risco Tudo isso que nós estamos vendo Mas a pandemia Tem me marcado muito também Elton Principalmente Pela quantidade De pessoas De pessoas Que estão demonstrando O seu melhor Pessoas que estão Demonstrando Que em meio a uma crise Nós podemos ter esperança De que nós vamos vencer a crise São pessoas que através Da solidariedade Tem feito muita diferença Na nossa sociedade Eu recebo Ligações Mensagens Chamados As pessoas me param Na rua Para poder contribuir Se você me permitir Uma rápida Experiência Que eu vivi Em Machado Nós fazemos Um arrastão Da solidariedade Que é quando nós Batemos De porta em porta Pedindo alimentos Para que a gente Possa fazer As cestas básicas Para doar E num desses Arrastões Passando por uma região Não muito rica Do município Eu bati numa porta Que era um porão Era um sobrado Era um porãozinho E uma senhora Já idosa Saiu E perguntou O que eu queria E eu falei Senhora Nós estamos fazendo Uma campanha De arrecadação E a gente está Pedindo alimentos Ela falou Espera um pouquinho Moço Ela entrou E voltou Com três giló Elton Ela me entregou Nas mãos Três giló E E quando eu vi Aqueles gilós É lógico Eu fiquei Assustado Poxa É difícil Alguém doar Gilós E ela me doou Três gilós E eu guardei Aqueles gilós E passado Alguns dias Elton Lá em Machado Nós temos um depósito Onde nós recebemos As famílias Para fazermos Cadastro E entregarmos As cestas básicas Quem que me surpreende Estando na fila Para receber Uma cesta básica A senhora Que tinha me doado Os três gilós Isso me faz Sempre me emocionar Porque É aquela velha história Tem aqueles que dão Tudo o que tem Tudo o que tem Aquela passagem bíblica Daquela pessoa Que Não tem muito Mas para ajudar o outro Dá tudo o que tem de si E isso é uma experiência Que eu tenho vivenciado Nesses anos de ação Da cidadania Onde eu percebo Que quem mais ajuda É o que menos tem Que bacana Mas esses também Mostram para nós Uma esperança E motivam Que outras pessoas ajudem São empresas Que me ligam Querendo doar Querendo fazer doações E se você me permite O espaço Eu quero também Deixar Contato Para que as pessoas Para que os empresários Para que a comunidade Que queira fazer doações Para a ação da cidadania Do sul de Minas Possa nos Contactar Fazer suas doações Para que a gente Possa chegar a mais E mais famílias Então eu vou deixar Aqui meu telefone Não tenho problema Enquanto a isso Sim O telefone Que eu tenho recebido As mensagens E as ligações Para doação É o 35 9 9 9 10 60 48 35 9 9 9 10 60 48 Esse é para que você Possa entrar em contato Para doar Para a ação da cidadania O que você doar Na cidade Fica na cidade Se você é de outra cidade E quiser doar A doação vai ficar Na cidade de quem doou Então é muito importante Que a gente frise Que agora é tempo De solidariedade Quando eu dizia Para você que Lá no início Eu tinha um objetivo De colocar machado No mapa da solidariedade Elton Hoje Esse objetivo avançou Hoje nós estamos Criando A maior rede De solidariedade Do Brasil E nós vamos fazer O sul de Minas Entrar no mapa Da solidariedade Que bacana Bom Eduardo Eu quero te parabenizar Por esse trabalho Maravilhoso Esse chamado Digamos assim Que você teve E acolheu E vem trabalhando E você também Tem esse chamado Especial Em fazer o bem sempre O telefone Vai continuar na tela Para você entrar Em contato Com o Eduardo E fazer parte Dessa rede De bondade Tem alguma coisa Que a gente não falou Que é importante Você dizer Fique à vontade Elton Eu agradeço muito Esse espaço E eu quero encerrar Essa participação Com uma história Eu sou professor Sou da aula de história Do aula de geografia Sociologia Então eu amo contar histórias Sim, vamos lá E essa história É a história Que o Betinho Deixou para nós Que ainda continuamos O seu sonho De eliminar a fome E a pobreza Do nosso país Betinho contava A parábola Da floresta Que estava em chamas E quando a floresta Estava em chamas Todos os animais Fugiam da floresta E o leão Coordenava A saída A fuga De todos os animais Da floresta Para tentar salvar A vida A vida De todos os animais E o leão Percebeu Um beija-flor Com toda A sua pequenez Com toda A sua fragilidade Saindo da floresta Enchendo o bico Da água Voltando na floresta E jogando no fogo O leão Para o beija-flor E fala Beija-flor Você acha Que desse tamaninho Com um bico Tão pequeno Você vai conseguir Apagar o fogo Da floresta A resposta Do beija-flor Leão Eu sei que sozinho Eu não vou conseguir Apagar o fogo Da floresta Mas eu estou Fazendo a minha parte É essa a mensagem Da ação Da cidadania Para vocês Gente Muito bacana Eu estou aqui até Bom Faça a sua parte Vamos todos fazer Cada um fazer A sua parte Mais uma vez Muito obrigado Por participar Do Jornal de Alfenas A gente encerra Mais essa edição Amanhã estaremos De novo Aqui pela TV Grava Às 20 horas Se você for Sair de casa Já sabe Use máscara Mantenha o distanciamento Social E álcool Em gel Daqui a pouco Todo mundo Se Deus quiser Estarão todos Vacinados Fiquem com Deus Até amanhã Boa noite Tchau 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 Tchau